A rede da Blablarina Silva, agora associada ao Dudu, a rede e a Blabla são contra a Copa. Elas são a favor da manifestação e têm demonstrado que não querem a Copa. Eu sugiro que a Blablarina vá, por exemplo, à Arena do Pantanal, em Cuiabá, e faça um grande comício contra a Copa, contra a soja e contra o gado bovino. E contra o petróleo. E contra... Bom, é apenas uma sugestão. Ela vá e faça isso na Arena do Pantanal. Também pode ser no Maracanã, no Itaquerão, na Arena das Dunas. É apenas uma sugestão.